Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor me apastou, não me faltará. Prosperidade, dono de Deus, me prosperará pela glória de Deus. Boa tarde, povo abençoado, povo de Deus. Vou mostrar pra vocês aquelas comprinhas que eu fiz bem... Fui só pra comprar algumas coisinhas no Guanabara, mas... Sabe como é que é, né? A gente chega lá e tem que sempre comprar alguma coisa. Aí que eu vou mostrar que eu fui comprar lá, né? Aí eu comprei esse coentro que tá lindo. Comprei limão. Gente, o quilo de limão tá a 7 reais. Deu 16 reais esse limão aqui, ó. Limão, louro, cebola, alho. Comprei bem pouquinho, tá 20 reais o quilo. Limão, cenoura, batata doce pra mim, a filha de quatro patas. Linguiça pra pai, que ele adora linguiça de vez em quando. Aí tem pra mim, pra meu garoto, né? Vamos chegar pra cá pra mostrar pra vocês o resto. Então é isso aqui, né? E a linguiça aqui foi um quilo de linguiça. Agora aqui tem quatro margarina, ó, quatro margarina, um fermento, um requeijão. Barra de hortelã, que a gente tá tossindo muito, pra aliviar a garganta, né? Aí eu vou chegar pra cá, ó. E vocês já viram, eu vou chegando pra cá, tá bom? Tá, meus amores? Vou chegar pra cá. Só um integral, mas eu já comprei pra mim também. Só que eu já peguei uma na geradeira. Vou integrar pro meu esposo. Pra fazer milhares, pra ver com os fuz. Ó de café. Dois. Mais dois biscoitos pra interar, porque eu vou fazer pão depois do dia 5. Minha mãe tem bastante coisa, não precisa fazer pão nem tão queso. Quatro biscoitos que o meu esposo adora, esse biscoito com cafezinho. Eu vou passar pra cá, tá? Eu já mostrei pra vocês isso, né? Já vou mostrar pra cá. O pãozinho dele. E a milharina. Aqui comprei uma lata de criolinha pra botar lá embaixo. Uma cartela de ovo. Tá? Guardanapo. Ó, guardanapo. Aqui tem... Uma caixa de pasta. Escova. Escova a gente troca muito de escova, né? Eu amarrei aqui pra não cair do... Cinco escovas de dente. Uma, duas eu vou levar lá pra... Pra angra. Já comprei aqui um prato de dois cremes desse assim. Aí comprei mais dois pra guardar. E... Esse aqui vai pra ano, pra mim, pra pai. Esse eu vou guardar. Tá aqui. Eu uso isso aqui, que rende mais. Ó. Eu uso isso aqui, que rende mais. Mas tem o outro mais branquinho. Mas não tinha hoje. Eu comprei aqui. Mas tem o outro mais branquinho. É um pacote com... Com cem folhas. Com cem folhas. Vinte por... Vinte por quatro, né? É... Dá dez reais. O outro é melhor. Mas o outro também falta. Tô precisando ver. Então, isso aqui foi minhas compras, tá? Vou mostrar pra vocês agora... As carnes. Que eu comprei pro canal. Pra gente. Tchau. Qualquer coisa, né, meus meninos. Eu comprei, né? Aí, isso eu vou mostrar pra vocês, meus meninos e minhas meninas. Eu tava falando pra vocês. Aí, ó. Aí, ó. Eu mostrei pra vocês. Eu comprei os... Gostei os cremes, né? Esse creme aqui é tão cheiroso. É... Hidratante, paixão... Romântico. Ele é muito cheiroso. É uma delícia. Ah, tá lacradinho aqui, ó. Mas ele é uma delícia. Todos eles. Ó. Muito gostoso. Todos eles. Aí, eu comprei essa escova aqui, ó. E é... Um real cada uma. Comprei quatro. Cinco. Comprei cinco. Cinco escovas dessa daqui. Colgate, né? Comprei a pasta, que eu gosto também. Esse aqui é o Monange, né? Comprei um Monange. Comprei dois. É... Paixão. Pão, né? Aí, aqui as manteigas, né? Aqui são as manteigas. Aqui é a criorina que eu comprei. Comprei o meu esposo botar lá embaixo. Entendeu? Aqui são... Aqui é a minha milharina, que eu agora mudei de milharina. Vou fazer o cuscuz com essa aqui, ó. Um joelho da outra. Vou fazer com essa. Também não sei se é daqui. Deixa eu ver essa daqui. Enriquecida, certo? Ah, mas essa daqui não é pré-cozida não, tá? É pré-cozido esse. Mas faz cuscuz. Hum. Cuscuz nordestino. Faz cuscuz com ele. Aí, comprei esse aqui. Só que esse aqui é mais caro do que outro. Esse aqui é... R$2,69, uma coisa assim. E é... Também é 500 gramas também. Aí, comprei ele. Comprei esse biscoito aqui, que o meu esposo... Meu garoto adora, né? Com café. Com café. Comprei esse pós-café aqui, que é muito bom. Também, ó. Eu gosto muito desse pós-café aqui ou o canaã. Mas esse aqui tá melhor do que o canaã. Entendeu? Gosto dele. E o biscoito que eu compro não é esse. Mas quando eu não tenho um, não tinha o outro lá, eu comprei desse. Também é gostosinho. Gente, o que eu achei caro, isso tudo... Aqui é a bala, né? Que tá curtindo muito. E... Um requeijão pra botar na minha receita. O que eu achei caro foi o limão. Tá R$7,00 o quilo do limão. Aqui deu R$16,00. Muito caro mesmo. Muito, 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 muito. A cebola também tá muito cara, tá R$5,00 o quilo. Cinco e pouca. Um quilo do alho tá R$20,00. E eu compro sempre um quilo, mas... Comprei só esse pouco. Não vou esperar baixar, né? Porque... Pra fazer almoço, amanhã e janto. Economizar isso aqui. Economizar isso aqui que eu não consigo. Não consigo economizar alho, não. Eu gosto de comida com almoço. Eu gosto muito do que bobo. O que bobo foi isso aqui, R$2,50. É um absurdo, né? O cheiro verde R$2,30. O quento. Mas eu só comprei esse quento lá. O quento aqui na minha porta aqui é R$1,00. Eu só comprei esse quento pra... Porque além dele tá muito bonito, ó. Eu vou ver se eu consigo plantar essa raiz. Olha como ele tá lindo, ó. É verdinho. Eu vou lavar ele e vou botar no freezer. Por isso que eu comprei. Daqui a pouco eu vou tirar daqui. Não vai murchar. Tá abafado, vai murchar. Entendeu? É isso que eu tô mostrando pra vocês. E... E o pau de cérebro. O pau de cérebro que eu comprei. E aqui, ó. Não sei se eu já mostrei pra vocês, mas... É enorme, né? Aí eu posso ir gravando assim, ó. Eu posso gravar a mim e gravar tudo que eu estiver fazendo, vendo, né? Aí comprei isso aqui. Amei. Tem que ter cuidado pra não quebrar, porque... Eu já quebrei o outro. Meu, que eu comprei pra... Pra pendurar ali na cozinha, eu já quebrei. O celular não caiu. Deixei ele cair no chão. Aí quebrou. Mas dá pra usar também. Não é que não dê pra usar, não, tá? Então é isso aí, minhas meninas. São esse o vídeo que eu fiz pra vocês. Ó. Fiquem com Deus. Uma boa tarde pra vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada por estar na casa de vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Uma boa madrugada pra todos vocês. Fiquem com Deus, meus amores. Amo vocês, ó. Beijo no coração de vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor da pastora nem faltará. Prosperidade é dono de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus, ó. Amo vocês. Fiquem com Deus e abençoe vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, meus amores.